Deixa eu chamar agora de novo a Lorena Gomes, ela vai falar pra gente sobre IPTU, tem calendário sendo divulgado e teve cidade que prorrogou o prazo pra pagamento, Lorena, qual foi? Exatamente, Manuela, senador Canedo divulgou aí o calendário do IPTU exercício 2023, então atenção quem é morador senador Canedo, tem até o dia 30 de junho pra fazer o pagamento da cota única ou da primeira parcela, quem pode dividir aí, se quiser optar pelo parcelamento pode dividir aí até seis vezes que vai do mês de junho até o mês de novembro, agora quem optar pela cota única pode pagar também até o dia 30 de junho e aí com desconto de até 20%. Onde é que pega o carnê? Pode ser no site, o site é o senadorcanedo.go.gov.br senadorcanedo.go.gov.br Então é isso, só lembrando, quem mora em Senador Canedo tem até o dia 30 de junho pra pagar cota única com 20% de desconto ou optar pelo parcelamento, a primeira parcela também vence no dia 30 de junho. Agora, atenção aos moradores de Aparecida de Goiânia, vocês sabem aí quem é a Aparecidense, sabe que poderia pagar a cota única ou a primeira parcela até amanhã, dia 31 de março, mas esse prazo foi adiado até o dia 31 de maio, Manuela, mais tempo aí pras pessoas se organizarem, então, pra pagar, não é até amanhã, até o dia 31 de maio. Mesma coisa também, quem optar por cota única ou quem optar pelo parcelamento. Só lembrando que em Aparecida de Goiânia, cota única tem 15% de desconto. Vamos ouvir aí o que diz a superintendente de... é a Ana Paula, ela é superintendente de receitas tributárias de Aparecida. Ana Paula Vilela, vamos ouvir. O IPTU-ITU Exercício 2023 foi prorrogado o vencimento para dia 31 de maio, então você tem até essa data para pagamento à vista com 15% de desconto e também o pagamento da primeira parcela. Os boletos para pagamento podem ser retirados no nosso site e também nas nossas unidades de atendimento. Naqueles casos de contribuintes de imóveis edificados, ou seja, que pagam IPTU, os carnês serão entregues em sua residência com a nova data. Vocês têm mais prazo para se organizar e ficar em dias com a Prefeitura de Aparecida. Aproveitem! Só lembrando aí, reforçando o que a Ana Paula falou, ela falou que quem mora em Aparecida pode pegar no site. O site, então, é www.aparecida.go.gov.br. Dá para pegar o carnê também online, é mais fácil aí para as pessoas. Aparecida.go.gov.br. Boa notícia, né, Manuela? Tanto em Senador quanto em Aparecida, dá para as pessoas terem mais tempo aí para se organizarem. Tanto imposto, tanta conta a pagar. Prazo a mais é sempre melhor, Manuela. É sempre melhor, né? Dá para conseguir mais um dinheirinho aí.